Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo sobre educação política e nessa aula a gente vai falar sobre um conceito de um cientista social chamado Guilherme O'Donnell, que é o conceito de democracia delegativa. É um conceito criado nos anos 90 e que nos ajuda a compreender a dinâmica política da América Latina e também do Brasil. Bora? Comecinho dos anos 90, mais especificamente no ano de 1991, o Guilherme O'Donnell nos chama a atenção para um fenômeno que estava ocorrendo na América Latina, dos países recém saídos dos regimes autoritários e que estavam transicionando para um regime democrático. A esse fenômeno ele denominou democracia delegativa. Ele está se referindo a uma dificuldade que os países vão se encontrar para fazer essa transição para o regime democrático. Essa dificuldade ela pode ser bem longa ou melhor, ela pode até mesmo nunca acontecer. É sobre isso que ele vai falar. O que pode acontecer então é da democracia estagnar ou até mesmo dela retornar para um regime autoritário. O Guilherme O'Donnell ele cita principalmente três países, entre eles o Brasil e também a Argentina e o Peru. Então esses países são países que supostamente conteria elementos democráticos. Se a gente observar o Brasil tem lá os elementos democráticos, tem eletividade, multipartidarismo, tudo aquilo que caracteriza uma democracia. Mas na prática não funciona bem assim. Uma das questões que a gente tem que se colocar aqui é de que maneira nós construímos o nosso processo democrático. E será que ele de fato existe? A democracia delegativa é diferente da democracia representativa. Na democracia representativa nós elegemos os nossos representantes para que eles ajam de acordo com os nossos interesses, para que eles defendam as nossas necessidades. Assim funciona mais ou menos como se o governo fosse um contratado nosso. Na democracia delegativa não. É como se a gente delegasse ao presidente todos os poderes. Então ele pode fazer absolutamente o que lhe for conveniente. Porque nesse caso é como se o presidente encarnasse a nação. Aliás, falando em encarnar a nação, isso nos lembra o Thomas Hobbes, o soberano do Thomas Hobbes que é o Leviatã. Ou seja, a democracia delegativa ela está muito mais para um absolutismo do que propriamente para uma democracia liberal, a qual, por exemplo, o Locke defendia. O problema é que o Hobbes defendia a postura do Leviatã em um absolutismo. E a gente está falando da prática de uma democracia, que no caso da delegativa vai funcionar mais ou menos como absolutismo. Assim, nessa democracia delegativa, o que vai contar é o poder pessoal do presidente, ou seja, o carisma do presidente. Sabe naquele sentido weberiano de poder carismático? Por quê? Porque aqui o sentido dos partidos políticos começam a desaparecer. E o poder do político está muito mais sustentado na sua imagem pessoal. Lembrando que em uma democracia representativa, o que deveria valer são os ideais que o partido defende, e não propriamente a figura pessoal de um indivíduo. É comum também a esse tipo de democracia delegativa a adoção de dois turnos. Isso porque o presidente precisa ser legitimado pela maioria, já que vai se delegar para ele todos os poderes, já que ele pode fazer tudo o que ele quiser. Então, se ele não foi votado pela maioria, vai se criar artificialmente a ideia de que ele teria sido votado pela maioria e que as suas ações seriam legitimadas. Já que no segundo turno ganha quem tiver 50% do eleitorado mais uma pessoa. Mas isso não quer dizer que é 50% da população, mas sim 50% dos votos válidos. No entanto, a impressão que dá é que esse presidente foi votado pela maioria da população. Além disso, a gente vai ter também um aspecto muito emocional, já que está muito fundamentado no presidente e não nos partidos. Então, em época de eleição, vai parecer época de final de Copa. As pessoas vão estar torcendo para determinado presidente ganhar ou para determinado presidente perder. Mas, no final das contas, depois que o presidente é eleito, o eleitor volta à sua passividade, volta à sua condição de espectador passivo. O presidente, então, em sua pessoa, passa a configurar o poder máximo, fazendo com que os outros poderes, o legislativo e o judiciário sejam encarados como incômodos. Isso vai abrir espaço para o esforçamento da democracia. A gente pode pensar também que esse presidente vai adquirir um caráter salvacionista, como se fosse uma pessoa que irá salvar o país da crise. Assim, normalmente o que vai acontecer é que ele vai passar a desprezar alguns direitos e adotar algumas obrigações, como se essas obrigações servissem como um remédio amargo para curar supostos males as quais o país estaria passando. Aliás, uma crise social e econômica termina gerando um terreno fértil para essas propensões delegativas. Nada como uma crise para o surgimento de um sentimento de emergência. E aí vão surgir várias demandas para o governante e surgirá aquele governante que finalmente salvará o país. Aquele que, segundo o O'Donnell, estará acima dos partidos políticos, acima dos interesses partidários e resolverá de fato os problemas da população. O que ocorre na realidade, segundo o O'Donnell, é que esses presidentes adotam políticas de reajuste, aumentando as desigualdades sociais e a miséria da população. Espero, então, que vocês tenham compreendido melhor esse conceito, porque ele nos auxilia a pensar na construção de um processo democrático, tanto na América Latina quanto no Brasil. Beijos e até a próxima aula! Tchau! Tchau!